Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, hoje eu estou trazendo mais uma corrida online aqui no Forza Motorsport pra gente discutir a real situação do jogo atual e as últimas informações que o pessoal compartilhou aí no Twitter, nos fóruns, eu anotei tudo e a gente vai trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? E quem quiser correr com a gente, é só aparecer na nossa live da Twitch, o link está fixado nos comentários e não esqueça de dar uma olhada na lista de dicas que está fixado nos comentários também. Cara, desde segunda-feira eu estou pesquisando aí sobre a real situação do Forza Motorsport pra gente ver se os desenvolvedores trouxeram alguma posição pra gente a respeito do game. Por enquanto a gente não tem informação se vai ter alguma transmissão ao vivo esse mês, trazendo alguma atualização, né, porque tem muitos jogadores que estão com problemas no jogo. E com base nas informações que eu andei pesquisando, o Forza Motorsport tem um grande desafio nesse ano de 2024, porque as vendas do Forza Motorsport no Reino Unido colocou o jogo em uma posição consideravelmente baixa, tá? O Chris Dream, que é um cara aí que todo mundo compartilha no Twitter as informações dele, principalmente a galera da gringa, né, R12 Game, Black Panther. Na segunda-feira ele relata que as vendas anuais da GSD no Reino Unido, contando com mídia física e digital, colocaram o Forza Motorsport na posição 463 na tabela de vendas. Ou seja, o jogo não está nem no top 100, que é um absurdo, e tá morrendo pra se manter no top 400 de vendas no Reino Unido. Reino Unido é uma referência de vendas de jogos de corrida, tá? Lá no Reino Unido, historicamente, lá se inclina para os jogos de corrida. Em 2023, o Fórmula 1 23 ficou em 19º lugar e o The Crew Motor Fest ficou na posição 66. Em 2022, o Gran Turismo 7 ficou em 13º. Fórmula 1 2022 ficou em 16º. E a gente está falando de alguns jogos, por exemplo, o Fórmula 1 e o Gran Turismo. O Fórmula 1 é um jogo bem nichado e o Gran Turismo é de uma plataforma só. Já o Forza Motorsport, ele é bem geral. E mesmo o Forza Motorsport fazendo parte do Game Pass, não colocou ele numa posição interessante, tá? Ele está na posição 463, que é uma posição muito baixa pra um jogo desse nível. É um AAA. Só pra você ter uma ideia, o Starfield, ele estava na posição 31º em 2023. O Forza Horizon 5, no seu lançamento, cara, ele ficou em 6º lugar, mano. Que é doideira, um joguinho de corrida, de mundo aberto, né? Em 6º lugar. Apesar que o Forza Horizon, ele está na Game Pass também, né? Mas o Forza Motorsport também está na Game Pass, só que ele falhou. E mesmo o Forza Horizon já tendo dois anos de lançamento, no ano passado o Forza Horizon 5 estava atropelando o Forza Motorsport e está ainda, né? Tanto é que na semana passada, eu compartilhei a informação aí, que na Steam dá pra gente ver os status dos jogos, todas as informações. E o Forza Horizon 5 chegou a bater mais de 20 mil jogadores jogando em tempo real na Steam. Que foi uma coisa que fez com que o pessoal colocasse o jogo como o jogo de corrida de mundo aberto mais popular. O Forza Horizon, no seu lançamento, cara, ele ficou em 6º lugar nas vendas. E o Forza Motorsport, no seu lançamento, ficou em 42º lugar. E na segunda-feira, ele cai pra posição 463. E na plataforma Xbox, o Forza Motorsport também não conseguiu entrar no top 50 mais jogados do Xbox nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, ele está na posição 27º dos mais jogados aí no Xbox. Mostrando que no Reino Unido é uma boa referência aí pra jogos de corrida. Na Steam, em 24 horas, o Forza Motorsport está batendo uma média de 676 jogadores. Baseado nessas informações, o nível de popularidade do Forza Motorsport está muito baixo. Eu fico muito triste com isso, porque é um jogo que eu gosto muito. Eu jogo desde o Forza Motorsport 3. E eu me divirto muito com esse Forza Motorsport atual, mas eu não posso negar os problemas que ele tem, né? E se você observar a avaliação dos jogadores no Xbox, lá onde mostra onde você vai comprar o jogo. Você vai ver que o nível de popularidade não está legal. O pessoal está reclamando muito. E a gente nem vai mencionar a Steam, né? Porque lá na Steam está em vermelho o jogo em termos de popularidade e aceitação do público também. E não é que o pessoal é brabo no negócio de console, não. Se você for olhar Forza Horizon, Forza Motorsport 7, os títulos mais antigos, se você ver o feedback do pessoal e a nota que o pessoal está dando, é muito maior do que esse Forza Motorsport atual. Que ele está muito abaixo do nível de um Forza Motorsport. Eu acredito que a Microsoft forçou o lançamento desse Forza Motorsport, mas a gente tem que levar em consideração também que já tem muito tempo, né? Que o Forza Motorsport está nesse processo de desenvolvimento aí, que no final das contas reciclou um monte de coisa, né? Eu acredito que aquela situação que a gente teve lá em 2021, 2020, fez com que os desenvolvedores tivessem que parar o desenvolvimento do jogo. Aí quando eles retornaram, a Microsoft já tinha um prazo de lançamento do Forza Motorsport e os caras não tinham tempo, né? Porque eles tiveram que parar, aí forçaram eles a lançar o jogo e hoje eles estão colhendo aí o que eles plantaram, né? Forza Motorsport teve mais de 2 mil pessoas creditadas no seu desenvolvimento e teve um ciclo de desenvolvimento ainda de 6 anos, tá? Levando em consideração as interrupções, e a gente pode tirar aí cerca de 2 anos. E eu não sei qual que é a maior pressão, se é a pressão dos fãs querendo que lança logo o jogo ou a pressão da Microsoft, né? Querem que lança o jogo de qualquer jeito. Depois dessas informações compartilhadas, né? E esse péssimo ranking do Forza Motorsport nas vendas no Reino Unido, os desenvolvedores teve que alguém teve que sair das férias pra compartilhar alguma informação no Twitter e no site oficial deles. Eles disseram que estão cientes aí do feedback da galera e que eles estão atentos aos principais tópicos que a galera tá comentando nos fóruns. Um dos tópicos mais discutidos pela galera é a questão de upar carro, tá? A progressão do carro. Que de início eu achei interessante, você conhece o carro, tem muita gente aí que gosta, tá? Nos comentários. Só que, mano, a gente tem que levar em consideração que, velho, demora muito tempo, tá? No começo eu achei interessante, eu achei muito top isso pra conhecer o carro, ajudar aos jogadores a entender melhor essa questão de configurar seus carros. Só que, velho, tem carro que demora 3 horas pra você levar o level 50 e você não sabe se o carro é bom ou não. Se fosse questão de, ah, 40 minutos, assim, estourando, você consegue levar o carro num level máximo, que são poucas voltas aí no modo online, 3, 4 corridas, beleza, né? Mas, velho, 3 horas pra você levar o carro num level 50 é meio chato, né? Então, esse top que eles disseram que tá dividindo opiniões, mas eu acho que tá pesando mais pro lado de tirar isso do que manter. Comenta aí se você é a favor ou não dessa questão de progressão de carro até o level 50. Baseado no histórico de vendas, parece que isso não é tão interessante. Baseado na informação que os desenvolvedores compartilharam, provavelmente vamos ter em breve uma mudança na questão de progressão de carros. Eles não querem tirar totalmente, né? Porque tem uma galera aí que gosta, mas a maioria não tá gostando, principalmente pelo desgaste, né? O tempo que você fica ali pra upar o carro. Então, eu acho que eles vão diminuir aí o tempo de upar carro. Outra discussão que os desenvolvedores destacaram é a questão do regulamento de corrida do Forza. Eles disseram que estão cientes de todo o feedback que a galera tá passando. Eles vão colocar jogadores profissionais pra ficar correndo, pra eles coletar a telemetria, as informações, para melhorar a questão do regulamento de corrida online do Forza, que são as penalidades. Então, nos próximos meses, a gente vai ter mais atualizações sobre isso também. Outra atualização que os desenvolvedores querem trazer também é a respeito da inteligência artificial do jogo, que tá muito ruim, inconsistente, bastante agressiva. E o nível mais difícil do jogo não tem nada a ver. Eu prefiro muito mais correr contra pessoas reais do que a inteligência artificial do jogo. E os desenvolvedores disseram que vão atualizar isso também. Essas três são as principais áreas discutidas pros desenvolvedores trazer pra gente aí nos próximos updates. Mas não quer dizer que eles não vão trazer outras atualizações inclusas nessas também. Essas são as principais, mas a gente vai ter outras atualizações, principalmente de otimização do jogo. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Forza Motorsport atualmente? Eu tô me divertindo muito, cara. Ainda bem que eu consigo jogar o game, mas tem que melhorar muita coisa aqui. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.